Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Como vão? Então pessoal, como vocês sabem, no caso, eu estou cuidando muito no caso do site do Logos e às vezes eu nem tenho como colocar tantos vídeos meus, né? Então por isso que eu estou fazendo upload, estou colocando muitos vídeos legendários, né? Espero que vocês gostem, né? Então por isso que eu peço explicitamente para vocês, né? Que curtam, né? Todos os vídeos do canal aí, divulguem, compartilhem massa, dê uma força aí, divulguem massa o canal do Logos porque assim eu posso sempre publicar novos vídeos e fazer o canal crescer, tá? Um excelente material para todo mundo, tá? Mas eu peço aqui para vocês especificamente também, quando vocês forem se inscrever, vocês estão vendo aqui no caso, acompanhem aqui comigo no botão de se inscrever aqui, no caso, né? Vocês cliquem aqui, né? Inscrever e vocês vão ver esse sinal aqui, né? Do sino aqui, vocês cliquem nele e dão aqui, ó Enviar para mim todas as notificações deste canal, tá? E deem salvar, por favor, tá? Qualquer coisa vocês podem acessar mais configurações aqui, ó Tem gerenciar configurações, porque qualquer coisa vocês podem ver aqui outras opções, né? Vocês podem receber por e-mail e tal Mas eu peço, por favor, que todos vocês façam isso, tá? E para que possam receber as notificações sempre que eu mandar aí, tá? No caso, os vídeos, tá? Para vocês saberem material em primeira mão, tá? Então eu peço isso para vocês, pessoal, todo mundo, tá? Por favor, curtam todos os vídeos, divulguem massa, tá? Inscreva-se no canal, né? Curtam aí, divulguem massa Para que a gente sempre possa aí continuar Mandando excelente material para o canal E sempre produzindo, fazendo vídeos excelentes aí Para o pessoal e todo mundo aí, tá bom, amigos? Então é isso, muito obrigado Até mais, tudo de bom